Gente, eu acho que eu nunca vim aqui. Mostrei pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que a gente comprou. Na realidade, a gente nem saiu pra comprar nada, sabe? Hã? 40 reais. Hã? Eu já desemparei. Olha que lindo que ele ficou. Gente, minha visita chegou. Gente, minha visita. Galera, dia seguinte por aqui e cá estamos no centro. Porque o Robson precisa de um bosta com o computador. Aí eu vim com ele e tá churiscando, ó. Como vocês podem ver, né? Então, vamos rápido. Hã? Hã? Olha ali. Olha lá. Oi? Só dá uma olhadinha, tá? Vida. Olha esse gorila. Top, né? Gente, olha esse gorila. Que lindo. Top, né? Tem muito bicho. Legal demais. Olha o cavalo. Obrigada. Gente, eu acho que eu nunca vim aqui. Mostrei pra vocês. Será que a gente já mostrou, Vida? Mas aqui é o famoso camelódromo, camelô de Marília, né? Tem lojinha de tudo, gente. Tem de perfume, roupa, brinquedo, sapato, tudo. E aí? Deve ser ali no meio, ó. Só 35. Olha lá, velho. E depois é do... Para, né, velho. Olha lá, velho. 105. Gente, lembra que eu comentei com vocês que a gente precisava... Eu acho que eu comentei aqui ou no Instagram. Que a gente precisava comprar um... Um aparelho de rolo. Um carregador de pilha, ó. Deu certo. Aqui também já tinha. Aliás, que ele tem tudo aqui, ó. Dá uma olhada aí. Chama... Shop 35. Tem de tudo aí, né, amor? Bastante coisa, né? Top. Já encontramos o carregador de pilha. Legal. Gente, bem aqui no final, ó. Ali já tem as catracas. Você já sai dentro do terminal de ônibus, sabe? Olha lá. E aqui tem mais camelô. E aqui tem mais loja. É grande. Tem desde celeiro, ó. Tem tudo aqui. Não sei se você está forte lá. Não, eu estou na beirada. Tem de tudo, né? Não, só esses facão, viu? Nossa, ó. Miniatura. Olha esses carros. Olha esses trator. Na hora. Bacana, né? Top, né? Olha esses carros. Olha esses carros. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha quanta coisa linda. Caraca, tá cheio. Tá tudo decorado. Top, né? Meus amores, acabei de chegar em casa. Eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que a gente comprou. Na realidade, a gente nem saiu pra comprar nada, sabe? Mas acabamos comprando algumas coisas que tava precisando, assim, dia a dia mesmo em casa e sempre esquecia. Nunca ia lá pra essas coisas, sabe? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Vamos lá, então, gente. Primeiro lugar que nós fomos foi lá no camelô, né? Que vocês viram. Deixa o cara dar um nó nessa cola, vai ter que rascar. Que nós compramos o suporte de notebook que o Robson tava precisando. Assim, ó, sabe, esse suportezinho. Quanto foi? Quarenta reais. Hã? Quarenta reais. Hã? Você achou que fosse quanto? Gente do céu. É de alumínio, querida? Não, tá errado. Gente, quarenta reais no suporte de notebook. Você tá me engambelando, vida. Vem na casezinha. Você falou pra mim que custava vinte e cinco reais, vida. Vinte e cinco de plástico. Esse, ó. Gente, quarenta reais o suporte, cara. Esse é de alumínio, ó, que legal. Tem que ser maravilhoso, tem que ser lindo, porque quarenta reais. Aí, ó, deixa eu só entender o que é aquele suporte, né, ó. Aí põe o notebook aqui, ó. Viu? Vida. Comece a editar o vídeo agora, que você vai ter que trabalhar muito pra pagar esse suporte. Só pra te dizer. Compramos também o carregador de pilha, porque eu não aguento mais, gente, comprar pilha pro controle do videogame do Davi, sabe? E a única pilha que tá durando no controle dele é a Duracell. Então, não é barato, né? Cês sabem. Cada quatro pilhas aí, nós estamos pagando em torno de vinte e vinte e dois reais. Dura um pouco? Dura, só que pensa. É três vezes que eu compro de pilha, eu compro isso daqui, ó. Foi sessenta e cinco reais, já vem as quatro pilhas recarregáveis. Então, é um investimento que depois eu acabo economizando muito, né? E dá certinho, porque cada controle vai duas pilhas. Então, vem quatro. Foi bom, ó. E esse mesmo carregador, pra vocês terem uma ideia, como tem que pesquisar, eu tinha visto numa lojinha lá do Taust Sul, né? É, vida? Achei. Que é uma lojinha. Uhum. É, Taust Sul. É, Taust Sul. Uma lojinha de eletrônico. O rapaz tava vendendo por noventa e cinco reais. E esse daqui saiu sessenta e cinco, o mesmo carregador, mesma marca, tudo. Aí eu pesquisei na internet, era esse mesmo valor, de sessenta e sessenta e dois, e tinha frete. Então, acabou compensando comprar aqui. Aí, saindo de lá, nós fomos na Sumire. A Sumire é uma loja de cosméticos, gente. Cosméticos, maquiagem, tintura, tudo que vocês imaginarem, que tem aqui em Marília. Ó, aí eu passei lá pra pegar sabonete líquido. Muito, muito, muito cheiroso esse sabonete. Essa marca a gente já usava lá em Cascavel, que eu comprava no Mufato. Premisse? Acho que é assim que fala. Esse de pitanga, super cheiroso. É um litro e foi R$17,99, gente. R$17,99. Aí, passamos por último na LAR Place. Pra pegar um negócio de cobra, assim, ó, de porta, pra pôr aqui na porta da cozinha. Vocês lembram que o meu eu derramei óleo, né? E nunca mais parou de vazar óleo lá de dentro, então eu tive que comprar outro. Ela custou R$14,99. E nessa época de calor, gente, não tá dando pra deixar a porta ali sem vedar, porque tá entrando muito bichinho, mosquitinho, sabe? Por baixo da porta. E essa daqui pode ficar ali molhada, não tem problema, porque ela é impermeável, ó. Ó a vida. Que legal, né? Põe lá pra nós. E o que mais que eu comprei na LAR Place? Ah, peguei, gente, ó. Três batatinhas assim. Não sei se é boa, gente. Nunca testou essa marca. Mas é batata lisa, sabe? É bem difícil encontrar batata lisa de algumas marcas. Só encontra aquela cara, que vocês já sabem, né, qual é. Que ela é muito boa, mas ela é cara. Mas o Davi gosta só da Lise, ele não gosta daquela ondulada. E aí essa daqui custou R$3,00, acho que é o pacotinho. Comprei um soro, vamos ver se é boa, né? E comprei uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. E eu não comprava, porque eu falava, ah, acho que vai ser besteira. Não, deixa aí. Mas tava em promoção R$19,90. Aí eu acabei trazendo um. É aquele triturador, né, gente? Vocês já estão... Acho que todos vocês têm e eu ainda não tinha, viu? Esse triturador, nossa. Tinha quatro cores. Tinha rosa, verde, vermelho e preto. Tudo bem, hein? Ficou legal, né? Ficou legal o seu suporte? Vai ficar maravilhoso. Ficou bacana. Ó, galera, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo. Olha essa cor. Aí em cima aqui é cinzinha, onde puxa, ó. E olha lá, ó. Que top, né? Vou querer agora fazer tudo aqui, gente. Tempeiro. Eu achei legal porque é um tamanho bom. O que você falou? O que é tempero? Tempeiro? É. É tompeiro. É tompeiro. Verdade, é tompeiro. Vocês viram, né? Que vai ter agora, gente, no site da BBC Store, lá da Ibra, vai logo, logo, vai ter o lançamento em parceria com o Jacan dos tompeiros dele. Logo, logo eu falo pra vocês. Então, galera, é de 500ml, meio litro. Achei um tamanho ok, achei um tamanho bom. Eu acho legal pra picar tomate, cebola. Eu nem uso cebola, né? Mas eu achei legal, gente. Vamos ver se eu vou usar. Mas é isso. Foi isso de comprimento. Foi realmente o que eu tava precisando. O Robson tá ali colocando. Vamos ver se deu certo. E aí, deu certo? Foi joia, né? Vamos ver. Essa nossa é de 80cm, né? É. Teve uma antes dessa que eu tive que cortar, porque nós tínhamos comprado de 90cm e ela passou, sabe? Essa porta é 82cm, na verdade. Mas é melhor colocar de 80cm. Olha lá. Deu certinho, gente. Ficou bem vedadinho, né? Certinho. Aqui pode molhar. Topzera. Ó, eu tava deixando um paninho aqui, porque toda noite eu tava colocando pano, sabe? E vamos ver, vida, agora esse suporte seu. Olha lá. Meu Deus, gente. A pessoa vai ficar no meio assim, véia. Gente, esse computador vai cair daqui. Santo Deus. Olha a inclinação desse computador. É, mas é assim que ele fica. Não tem que ser um pouquinho mais baixo? Ah, dá pra regular. Tem regulagem aqui. Falou aí, o alto. Vamos ver. Vamos pôr no próximo. É. Né? Por que que você queria isso? Porque o monitor fica na altura aqui, né? Porque antes eu ficava assim, ó. É, e eu, assim, gente, eu tô falando aí, mas eu tô brincando. É que, é, brincando assim, viu? Porque eu não sabia que custava 40. É, mas não, gente. Sabe o que acontece? Seu Robson já tem problema na coluna, que vocês sabem, né? Tem, é... Ah, ele não tem cartilagem, é osso com osso. Tudo danado, gente. Vai... Preciso ver se tá a tempo de devolver ele, gente. Vem com defeito de fábrica. Mas, assim, aí ele não aguenta de dor no pescoço. Inclusive, acho que eu nem comentei com vocês. Semana passada, ele teve que tomar injeção pra coluna. Ficou tomando remédio. E aí tava piorando dele ficar muito abaixado. Ficou bom. Ficou ótimo. Você só precisa agora criar vergonha na cara e comprar uma mesinha pra pôr ele no quarto. Verdade. Né? Gente, resolvi fazer um bolinho aqui de milho. Sabe aquele bolo, gente, de latinha? Tem até receita aqui no canal que fez muito, muito sucesso. No Instagram, então, nossa, esse bolo fez um sucesso que vocês não têm ideia. Porque ele é bom mesmo. É de latinha. E aí vocês lembrem que não é pra jogar lata. Vocês precisam medir tudo na lata, gente. Gente, é muito fácil. Ele fica muito gostoso. E aí eu faço uma cobertura que é um brigadeiro de cural pra colocar em cima. Vou deixar o link desse bolo pra vocês aqui na descrição, tá? Do vídeo. Vai lá conferir. Mas é muito prático. Tudo batido aqui, gente. A forma já untada. Essa forma parece uma tigela de cachorro? Parece, gente. Só que não é. É aquela piscininha, sabe? Que daí coloca a cobertura em cima. E olha que massa linda. Ela é bem líquida mesmo. Sempre gosto de mostrar pra vocês. Porque muita gente tem dúvida. Mas ela é bem aguadinha. Só que dá certo. Ele fica um bolo mais cremosinho. Gente, já bati aqui as coisas da cobertura. Que é uma lata de milho sem água. A mesma medida de leite. E agora a gente vai colocar um leite condensado. E mexer tudo. Um ponto meio molinho, sabe? E o nosso bolo, eu já desenformei. Olha que lindo que ele ficou. Ai, gente. Esse bolo é muito perfeito. Sério. E aí a cobertura vai aqui. Gente, terminei de desligar a nossa cobertura. E aí o ponto é esse daqui, tá? Ela é bem aguadinha. É um cremezinho mesmo. Porque daí a hora que ela vai esfriando, ela vai encorpando sozinha em cima do bolo. Quando começar a ferver, vocês vão falar, ai, não vai dar certo. Porque parece um leite puro. Só que ela vai engrossando, tá? Mas já tá pronta, ó. Terminei de desligar. Bolinho finalizado, gente. Uma canelinha em cima. Eu não coloco muito, porque às vezes tem gente que não gosta, né? Então eu coloco bem pouquinho mesmo, bem sutil, só pra ficar bonito. E olha aí. Top. Ah, esse bolo, sério, é o melhor. Só façam. A receita vai estar aí pra vocês. Gente, minha visita chegou. E tá falando de casa que é visita já. Deixa eu falar pra vocês, ó. Teve um monte de gente que já falou, ah, é a Ju, é a Ju. Que vocês viram, né? A cama lá no quarto. A minha cama, como é que é? Super king. Ia tá montada, gente. Eu falei pra ela que não era pra ela ter ido embora. Não, se nós soubesse, a gente ia ficar, né amor? Gente, não, mas ela tá aqui de novo. Voltamos, vamos ficar aí mais alguns dias. Ela falou, nossa, mas eu já tava com saudade já, gente. Eu já tava com saudade, isso eu posso com o negócio dela. Tá mentindo que tá com saudade. É, amiga, é melhor você mudar pra Marília. Ah, é melhor você voltar pra Cascavel, né gente? Vamos fazer um mutirão, volta dele pra Cascavel. Oi, como é que é a vida? Opa! Ó, tá todo mundo aqui, o Caléuzinho tá ali brincando. Não, o Caléu, gente, tá. Tá, assistente em casa. Não, ele chegou, já pegou. Ele chegou no portão e foi. Tá ali brincando já. Era uma vez em uma sala organizada. Ah, gente. O que importa é ele brincar, gente. E nós vamos fazer um lanche da noite, né? Um lanchinho pra estrear esse bolo. Delícia. Ó, agora acho que acabou de esfriar, gente. Acabou de suar aqui a tampa. Vamos ver se tá bom. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho